Sabe qual era o outro que eu tô pra testar isso aí? Nossa! É o vapor de gasolina, você já viu esse aí? Da economia? É! Da economia então, mas tem cara que fala que tá, né? Economia. É um geradorzinho, você já viu como funciona? Já, pô! É um borbulhador ali. Um nebulizadorzinho de ultrassom, que gera uma névoazinha e a névoazinha entra ali, que é parecido com o que o cara fazia de hidrogênio. É, só que ali ele até tem uma... Ele é mais denso ali o combustível, né? Sim, sim, sim. Ele adentra ali, ele dá uma alimentada maior no negócio. Só que aí, inclusive, pô... Agora, falar que gera economia do número que os caras falam... Mas o que é que eu te diga ali? E o pior de tudo, eu já encontrei com alguns discípulos, né? Dessa religião ali... Cara, você fala discípulo não dá nem pra discutir, cara. Não, mas aí vai vendo. E aí o cara pegou e me levou pra andar. Era uma BMW Turbo, N20 dessas aí. O cara botou no carro caro, porque se pegar fogo sai barato. E pra impressionar, né? Falar, ó, como anda, como anda. Aí ele falou, não, porque a minha faz 20 e tantos quilômetros por litro. Aí eu peguei e aí, assim... Dentro da engenharia, a gente sabe que existe algo que é a conservação de energia. Sim. Pô, não existe movimento moto perpétuo. Isso aí, na prática, quer dizer que não existe almoço grátis. Então, assim, pô, não tem como o combustível, por estar vaporizado, quando ele, assim, eu entendo o conceito... Pode ter uma queima melhor. Eu entendo o conceito de você conseguir atomizar melhor o combustível, mas até atomizar num ponto pra gerar uma economia grande, aí o cara pegava e o que ele fazia? Ele instalava aquilo ali no carro do camarada, e aí ele ia lá e mostrava no computador de bordo. Ah, o trim lá da lenda... Aí, o que é que acontecia? O cara botava aquilo ali no talo pra gerar o vapor. Pô. De fato, de fato, aquilo ali gerava um vapor na admissão do carro, aí o que o carro enxergava? Pô, a sonda lambda lá, bêbada, embriagada, de tanto excesso que tinha. Fala, tira do bico, tira do bico. Fala, por alguma razão... E aí, o consumo instantâneo... Ah, por alguma razão... Ah, exato. Por alguma razão, esse carro aqui tá dando excesso. Tira do bico, ele corta o sinal do bico injetor, mas, na verdade, o combustível que tá deixando de ser injetado... Passar pelo processamento... Pelo bico injetor, tá sendo injetado pelo vapor. É, é, é. Exato. É um caixa dois do consumo de combustível, pô. O caixa dois não contabiliza se eu tô olhando aqui. É, pô. Aí eu peguei e falei, mas, meu amigo, você fez a conta na bomba de combustível? Não, que isso aqui é o computador desse carro, você tá duvidando do computador da BMW? Aí eu, tipo... Nossa, senhoras... É, tem que ouvir, isso é foda, cara. Tá bom, velho. Falei, tá legal. Eu falei, é isso aí, velho. Os caras, inclusive, os sheiks árabes... Aí entra na... Lembra? Que os sheiks árabes devem ter mandado matar o inventor disso aí. Lembra que que é esse negócio? Sempre essa história, né, cara? Que o cara que inventou o motor movido a água, os árabes mandaram matar. Sempre teve esse mito, né, cara? Pelo amor de Deus.